muito bem comecei e voltei a correr e essa é uma questão que eu sempre trago pra mim aqui compartilhando com vocês no blog o quanto exercício faz bem na minha vida e na vida de qualquer um até pra estudar pra concurso então você tem que colocar a gente coloca na rotina sempre atividade física eu quero compartilhar com vocês que basicamente eu estou lá dois meses né dois meses sem testar atividade física tudo em razão de que eu tive um estiramento né e depois do estiramento logo em seguida por forçar muito uma perna na volta e tive uma facílite plantar então inflamou um pouco aqui com dor então resolvi parar e descansar dois meses de fevereiro até agora né em abril aqui no dia 20 de abril nós voltamos então deu dois meses parado tá sem correr sem fazer nada eu estava correndo sempre aqui na atividade física eram quatro quilômetros por três a quatro atividades de quatro quilômetros dava 12 a 16 quilômetros por semana né o tempo meu que eu estava fazendo era de 21 a 22 minutos os quatro quilômetros o que dava em média de 5 e 30 no máximo por quilômetro no meu piso né pra quem pratica corrida sabe a questão do piso o que eu trago pra vocês então que agora eu voltei então como eu tinha que voltar e a a o que eu estou me preparando eu tenho que não me machucar primeira coisa tem uma corrida aqui na cidade vizinha de cinco quilômetros que eu quero participar né que eu acho legal também esse ambiente de corrida de participar com o pessoal então eu vou participar dessa corrida que são cinco quilômetros então a minha intenção agora não é baixar tempo até porque eu comecei a baixar o tempo para fazer em 20 minutos eu estava quase conseguindo fazer 20 minutos os quatro quilômetros e aí eu tive esse estiramento né abrimos mais a perna e aí tu vai né tu quer bater o tempo quer fazer o melhor só que o corpo não aguenta né então tem que fazer um fortalecimento musculação tudo isso aí agora é uma rotina que eu vou praticar diariamente aqui também junto com a corrida então musculação e corrida então o meu objetivo agora voltando gente é o que é que eu consiga então manter um ritmo que eu não me lesione pelo menos até o final que eu não me lesione pelo menos até o final do ano né nós estamos em abril então eu quero chegar até o final do ano sem ter mais nenhuma lesão e correndo aí voltando a correr na faixa aí de 5 minutos e 30 no máximo e 5 minutos do quilômetro né então seria o ideal que eu quero correr seria 5 minutos no mínimo 5 minutos do quilômetro ou seja fazer 25 quilômetros agora pegou aqui sombra e tal ficou ruim né a gravação estou tentando achar de novo aqui uma posição mas com o sol não tem né com o sol não há como lutar então minha intenção é fazer isso né conseguir diminuir para fazer 5 quilômetros em 25 minutos hoje isso não é possível né então como eu tô me recuperando então a minha volta para a corrida para o universo corrida você vê se tem agora ficou bom é o que é conseguir fazer em 6 minutos do quilômetro já que eu tô fazendo fiz hoje eu corri devagar fiz 4 quilômetros tá fiz em 23 minutos e 42 então esse foi o tempo que eu não quero passar de 24 mas a minha intenção é durante esse um mês não me lesionar e tentar chegar então né no mínimo 23 eu quero ver se eu faço 5 4 quilômetros em 23 então essa é a ideia de fazer a progressão desse um mês de corrida tá então eu queria compartilhar isso aqui porque é uma vida é minha vida pessoal também então gosto de pôr no canal e também isso aí é muito para estudo tá muito difícil na verdade tem que voltar né depois de dois meses parado e eu diminui o ritmo e razão na perna também para não sentir dor para não forçar a musculatura mas o meu fôlego também foi gente eu não realmente se eu quisesse aumentar mais eu também não tava aguentando né então meu fôlego também ficou limitado em razão de que eu fiquei dois meses sem praticar atividade física nenhuma praticamente eu parei para recuperar então isso é uma coisa que às vezes a gente faz né também a gente tem que dar um passo para trás para dar dois para frente então às vezes pegar impulso é saber a condição que a gente está trabalhando também com o curso de gente tem tudo para poder melhorar eu sei que tem muita gente que às vezes estuda muito 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 chega a ter um colapso aí mental de tanto estudar e às vezes tem que dar uma recuada no nível de estudo para poder recuperar o fôlego né eu vejo assim também concurso como a piscina né às vezes você sabe o nadador tem que colocar a cabeça dentro da água mas ele puxa pode ver que ele vira a cabeça assim e respira para poder buscar o fôlego de novo para voltar a nadar com 100% então é isso aí concurso também a gente tem que dar essa respirada e na vida fisicamente aqui também atividade física é algo muito importante para mim acho que sempre foi foi algo que me auxiliou se eu passei nos concursos que eu passei pode ter certeza não teve um concurso desses seis concursos que eu passei tá eu não mantive que eu não estive ao mesmo tempo que estudava eu praticava no mínimo aí duas ou três vezes a atividade física ou uma corrida né eu praticar algum esporte vôlei futebol alguma coisa junto para poder ajudar a memorização melhorar tudo aí no esporte é na no estudo né então é comprovado cientificamente tá se você só estudar e não praticar atividade física você se sente muito mais cansado tem muito mais dificuldade para memorizar eu queria compartilhar com vocês aqui primeira questão tava tem um outro vídeo que eu converso melhor mas da questão física então da corrida é isso eu voltando hoje você só vai ver minha corrida aqui no YouTube tá porque eu estou saindo do Instagram não tenho mais Instagram e se você quer saber por que eu não tenho mais Instagram tem um outro vídeo eu vou deixar aqui no link né o outro vídeo que eu falo então do porquê e o que que entra na sua nova fase então se você quer saber de alguma coisa de um estreme é só no YouTube então se inscreve no canal se você já é inscrito e continua assistindo os vídeos vou tentar trazer aí pelo menos uma vez por mês contando um pouco aí da minha rotina o peso também né o peso eu tinha saído de 95.400 eu fui para 88 87 eu cheguei quase quase 87 tá e acho que nesses dois meses parado eu aumentei eu devo estar com 91 então quilos então é outra pegada que a gente tem aqui também para emagrecer é é assim cara é uma mudança de vida aqui que eu tô fazendo depois de dois meses tá não é somente voltar a correr mas eu vou mudar então tá bom voltar alimentação aí mais saudável então disse de algumas questões anotado assim mesmo para cumprir não tem mais refrigerante é né vou comer uma alimentação aí não vai ter muita cultura não vai ter praticamente cultura cortei o açúcar refrigerante açúcar cortei diminuir bastante carboidratos aumentar proteína né frutas também bastante fruta aí água tomar os dois litros três litros de água pelo menos o tamanho tem que ser três litros né então algumas medidas aqui saudáveis que eu tô colocando então uma nova fase aqui minha né a minha vida pessoal uma nova fase aqui também no canal eu tô me dedicando aí bastante ao canal para quem acompanha tá vendo cada vez mais o que eu tenho feito aí dos vídeos né tirando esse aqui que não tem microfone não tem som não tem imagem né melhor mas os vídeos eu tenho prazer conseguindo iluminação para melhorar o estúdio microfone é uma qualidade melhor para trazer para fazer aquilo que eu tenho feito né o canal há dois anos e meio então fazer com mais qualidade e para poder fazer algo diferenciado né para fazer algo legal eu acho que eu tô caminhando aí não sei se eu vou chegar algum dia a ter uma repercussão igual outros canais grandes do YouTube aí com 500 mais de 100 mil inscritos né mas eu que eu tenho que fazer um trabalho tão bom ou até melhor do que ele sabe não para criar ou eu faço o melhor não mas é porque eu acho o muito respeito por aqueles que me acompanha que eu acho que se eu tenho condição de fazer o melhor eu vou fazer o meu melhor então é isso que eu tenho colocado como objetivo de vida né minha família o canal minha meta profissional de concurso e praticamente eu já alcancei então eu vou compartilhar com todo mundo quando chegar a hora exatamente né tudo mas a princípio é isso eu me acompanho aqui gente esse foi o vídeo de que eu voltei a correr depois dois meses parado meta minha é 15 km por semana é o que seriam aí domino quatro corridas né quatro quilômetros que vão ver como que vai ser também eu acho que vou fazer assim ó final de semana fazer os quatro durante a semana fazer todo dia correndo um pouquinho dois quilômetros para não parar então uma rotina diferente sono vou dormir mais cedo cara monte de coisa que eu tô implementando na verdade é ao mesmo tempo que é um estágio sabe quando Deus toca no teu coração e tem muita muita coisa assim falando para que você realmente viva a vida de uma maneira um pouco diferente a cuidando mais de você cuidando mais daqueles da que importam e gastando seu tempo mais com as coisas que realmente importam sabe que faz diferença deixando essa coisinha de vídeozinho bobo que só joga dopamina aquela curta mas aqui não faz diferença nenhuma para o resto da nossa vida então eu tô pensando mais realmente agregar conteúdo assim mas é uma nova versão aqui do mano de beijo tá certo grande abraço e fica a gente eu vou continuar de frente